Ação Hoje eu tenho a Cristiane Andretti É isso? A Cristiane é coordenadora Das bibliotecas aqui da nossa universidade Tenho também a Eugênia Berlim Que também é bibliotecária E com a gente também está aqui a Josete de Almeida Que está trabalhando nessa ação É a idealizadora dessa ação Que a gente está falando hoje aqui no programa Quero agradecer a presença de vocês A gente conversou antes, parabéns pelo trabalho Que vocês realizam, que é muito importante Obrigada Bom, quem é que começa contando um pouquinho O pessoal de casa, o que é essa ação Book Crossing? Muito bem, boa tarde a todos O Book Crossing É um movimento mundial Internacional Que tem O intuito, o objetivo De fazer os livros Serem libertos pelo mundo São livros viajantes Então, também um outro objetivo Do Book Crossing é tornar O mundo entende uma biblioteca Uma biblioteca linda Uma biblioteca aberta Uma biblioteca sem paredes Onde os livros circulam de mãos em mãos De pessoa para pessoa E de cidade em cidade E a partir disso Percorrer o mundo Então ele é um livro viajante Ele é um livro que quer conhecer pessoas Ele não quer ficar numa prateleira Vai, que legal É um novo conceito É um novo conceito, uma nova forma De biblioteca Biblioteca que todos Compartilham e multiplicam a leitura Então, na verdade Não é a universidade aqui Que está realizando então Aqui está realizando Mas juntamente com Com o mundo inteiro Com o mundo inteiro O Book Crossing Ele surgiu em 2001 Com a ideia de um canadense Que era programador Ligado à área de informática Que teve essa ideia Essa idealização de desapego E de que o conhecimento Não deve estar só com uma pessoa E se transmitindo Se é transmitido para outra E veio para o Brasil No mesmo ano que surgiu nos Estados Unidos Há 13 anos Em 2001 A Univale faz parte do Book Crossing Desde 2012 Foi primeiramente aplicado Em Florianópolis Ligado ao campus De Florianópolis Que a Univale tem em sua sede Depois em Balneário Camboriú Tudo em 2012 E agora Com a humanização De um projeto E da preocupação E da sensibilidade Que Josete teve Com a unidade de saúde Familiar e comunitária Da Univale De nós trazermos O Book Crossing Para Itajaí Aí ele fica sendo O ponto oficial Do Book Crossing Em Itajaí Em Itajaí Que legal E como é que Ele que conta para a gente Como é que funciona isso Na prática Esses livros A gente fala Os livros viajantes Mas como é que ele passa De pessoa para pessoa Como é que existe um controle Como é que funciona isso Pode ser Não pode ser Não pode ser Que ela tem o microfone dela Não se preocupa O controle é feito Em uma inscrição Nós colocamos ele Na internet No site Do Book Crossing Deixa eu até pegar aqui Que eu vou mostrar Que fica mais fácil Ele é feito Colocado ali Com registro Tem o número Do livro Até eu vou abrir O pessoal de casa Aqui ó É o livro Da Cecília Meireles Que foi doado Esse livro foi doado Por um Por uma pessoa Da comunidade Da comunidade aqui Da nossa região Sim, certamente Ele recebeu Esse selo aqui Que você de casa Está vendo agora E aqui tem um código A gente pode dizer assim Uma identidade Que ele recebe Quando é cadastrado Nesse site Que é o site Do Book Crossing Porque você pode Também entrar Nesse site Por esse número Achar o livro E comentar o livro Fazer um comentário Do livro Para outras pessoas Que entrarem no site Também consegue Ler esse comentário E ah Gostei do livro Também participa Desse comentário Então Então para entender A Eugênia está com esse livro Aqui A Eugênia terminou De lê-lo Viu Achou muito legal Foi até lá no site Fez os comentários Mas aí eu achei legal Os comentários Que a Eugênia fez Como é que eu vou fazer Para conseguir ter Esse livro comigo Não existe Não existe Porque eu posso Deixar em qualquer lugar Eu posso deixar na praça Eu posso deixar Na universidade mesmo Eu posso Emprestar para um amigo Ele vai Esse livro Ele vai viajar Não tem como Ter um controle Onde ele está Só O controle é esse Se você comentar Daí você Ah ele passou por Itajai Agora ele está em Curitiba Agora ele está em São Paulo Agora ele já está nos Estados Unidos O bacana é comentar Porque nem a gente sabe Por onde ele está andando O importante é todo mundo de casa Saber que está acontecendo isso Porque daqui a pouco Se a pessoa não tem noção Do que é O book crossing O que ela vai pensar Ah eu vou levar Nos Estados Unidos E perdidos Vai ficar lá o livro Que não é a intenção dele Muito legal Aqui vem uma instrução Sou um livro muito especial Viajo ao redor do mundo Ah já vem aqui Então a pessoa já vai ter a noção Muito legal Uma ideia fantástica Que vocês estão colocando isso Em prática aqui Como é que hoje Já está esse trabalho? Iniciou agora No começo da semana Começou essa semana Lá na unidade da família E o que surgiu a ideia De fazer o book crossing Ali na unidade da família Foi com que interagisse Com os pacientes Dentro da clínica Enquanto eles esperam Ser atendidos Tem consulta que demora Então em vez de eles Estarem ali parando Sentando Pensando na saúde Os livros estão ali Para eles Olhar Se entender Com a leitura Com a leitura Até para distrair Para distrair Isso Nesse momento Então a intenção Do book crossing Ali na unidade da saúde Foi essa De humanizar esse espaço Com a leitura Ai que bacana Então eu por exemplo Tenho vários livros em casa Que estão lá Tadinho Já li Já sei toda a história Já até reli E ai eu queria que mais pessoas Tivessem esse conhecimento Daí eu vou até A unidade de saúde Nós temos uma caixa lá Para a gente colocar As doações Ai eu dou aquele livro Isso Pratico o desapego Isso Pratico o desapego É verdade Olha que bacana Que ideia ótima E que vocês puderam trazer Aqui para as pessoas Muitas vezes a gente vê Que tem pessoas Que até tem ideias E vontades De ler um livro Ou um título especial Mas as vezes Não tem nem condições Ou não tem acesso As bibliotecas Fica meio receoso E ai Né Num momento como esse Pode ter um livro Que depois vai passar adiante E vai realmente Cumprir a função dele Né Que é realmente Propagar a história E o conhecimento Que legal Em diferentes Temas Né Nós temos interesse Em doações Se o público de casa Puder nos ajudar Com doações Para a unidade de saúde Familiar e comunitária Na Univale Deixar lá Nós vamos ai Tomar todas Nós estaremos Cadastrando no site Tomando as providências E preferencialmente São livros de literatura Romances Contos Poesias Livros também De autoajuda São os livros Que esse público Tem interesse Em ler E eu acho isso Muito legal Porque as vezes A gente pega um livro Que a gente gostou E fala Eu li esse livro Tu tem que ler Porque ele é muito legal E ai você empresta Para a pessoa Porque as vezes Ela fica até meio Sem graça Dizer que ela não gosta Daquele gênero Mas ai ela pega E depois ela se devolve E nem assina Eu acho Porque as pessoas Vão olhar ali Vão ver as opções Que ela tem para escolher Vai levar Vai gostar E vai deixar para uma outra pessoa Que também vai olhar E vai dizer Eu quero ler esse livro Acho muito legal Adorei a ideia de vocês Vamos só falar de novo Onde é que fica exatamente Dentro da universidade Mais ou menos Próximo de qual bloco Onde as pessoas Devem levar os livros É o bloco F7 É o Quem né Da primeira entrada Já logo verifica Dá para localizar O bloco É o S da saúde Que a gente fala Mas é o F7 É a primeira entrada Que você fala É aqui na rótula Do Dom Bosco Entrando no primeiro portão Ai logo que entrou No primeiro portão Já viu o bloco O prédio É lá no final Vamos dizer isso O casinha Entrada pela rua Quando a gente vai de carro Quem vem pelo menos Aqui da nossa área A gente também acha Que é o começo Mas é realmente É aquela parte Onde tem uns Perto de ginásio O curso de medicina Por ali É o bloco da saúde Que a gente fala O 100% seja saúde Que bacana Então tem o F7 Que fica a unidade de saúde Que bacana Meninas eu quero agradecer A presença de vocês Hoje aqui Parabenizá-las pelo trabalho Não só por essa ação Que vocês estão realizando Aderindo a esse projeto Tão bacana Que gira pelo mundo todo Mas também pelo potencial Que vocês tem hoje Dentro da nossa universidade Porque buscar entretenimento Buscar com que as crianças Os jovens Tenham a vontade De ir para a biblioteca Hoje Buscar Seja para estudos Ou pesquisas Ou até mesmo Para momento de lazer Eu acho que hoje É uma ferramenta Onde vocês tem que trabalhar Bastante para atrair esse público E eu vejo que vocês fazem isso E muito bem feito Parabéns Obrigada Obrigada pela oportunidade Que bom gente Gente olha só Você de casa já sabe Então pegue seu livro Que você já leu Já sabe história Vamos compartilhar um pouquinho Disso com as pessoas Vamos participar desse processo E você ainda vai poder Ter um relato De onde andou o seu livro Olha que legal Vai até a nossa universidade A gente já explicou direitinho Para você Unidade de saúde familiar Que lá Todas essas informações Também que você quiser saber Pegaram até um livro Para ler E depois compartilhar Nesse caminho Do book crossing Você vai poder fazer também Rapidinho o intervalo Na sequência a gente volta Com mais informações Para você Tem a nossa culinária Que está imperdível E você vai adorar Música Música Se inscreva no canal.